No vídeo de hoje vamos falar sobre o que é e como aprender a meditar. Sou Fábio Amaral e seja muito bem-vindo a meditação de hoje. Meditação é uma jornada. É o presente mais bonito e poderoso que você pode dar a você mesmo. É uma técnica que te leva a uma jornada interior. Em direção a paz, a quietude e ao silêncio. É o seu contato profundo com o seu eu superior. É seu direito ter paz. É seu direito aproveitar a paz. Ter essa beleza que experimentamos quando acessamos nosso eu superior, nossa conexão com a totalidade é nosso direito. Então vamos começar. Não há regras na meditação. Não há absolutamente nenhum trabalho a ser feito. É simples, fácil e não requer absolutamente nenhuma experiência. Basta você querer. Só é preciso que você feche os seus olhos, sua boca e respire lenta e profundamente. É também uma boa ideia criar um ambiente que funcione melhor para você e que te ajude na meditação. Algumas pessoas gostam de ter o seu espaço específico e exclusivo para meditarem. Já para outras, ter um lugar sossegado e aonde se sentar já é o bastante. Algumas pessoas preferem se sentar no chão. Outras preferem se sentar em almofadas ou mesmo cadeirinhas de meditação. Outras preferem se sentar em uma cadeira. Então, o que é recomendável é que você experimente e defina o que é melhor para você e somente para você. Basta no início colher um local sossegado que você não seja interrompido e que seja confortável para você. Feche os olhos e sua boca e inspire e expire suavemente pelo nariz. Rotacione seus ombros para trás, encaixando-os de uma maneira que facilite a você manter suas costas eretas, facilitando o fluxo de energia que subirá desde a base da sua coluna até o topo da sua cabeça, retornando em seguida do topo da sua cabeça até a base da sua coluna. Mantra Mantenha sua atenção o tempo todo na sua respiração, focando na entrada e na saída de ar em suas narinas. Caso exista um mantra, mantenha sua atenção na respiração e na repetição silenciosa do mantra durante toda a meditação. Uma outra forma ainda é fazer uma contagem mental silenciosa de 1 até 4, contando na inspiração e na expiração. Durante toda a meditação, apenas observe como você se sente. Permita que seus pensamentos venham e vão. Como todo mundo, você tem milhares de pensamentos todos os dias. E na meditação, ao invés de resistir a eles, ao invés de lutar contra eles, o que seria natural, você irá aprender a permitir, a perceber os seus pensamentos sem julgamentos. Apenas os observe. Continue inspirando e expirando pelo seu nariz e comece a permitir que os seus pensamentos venham e vão. E permita que a sua respiração esteja completa e trazendo cada vez mais presença e tranquilidade. Simplesmente testemunhe seus pensamentos. Se coloque como um observador, uma testemunha alerta e caso você se sinta preso a algum pensamento, suavemente retorne sua atenção à respiração sem se sentir culpado. Lembre-se, não há regras na meditação. A palavra de ordem é sem esforço. Se você estiver fazendo força, é porque está lutando e reagindo. Confie e se entregue à experiência da meditação, focando apenas na sua respiração, na entrada e na saída de ar e no mantra quando você o inserir. Em um dia de verão na praia, quando você observa uma nuvem que vem e que passa, você não tenta segurá-la ou mesmo pedir que ela fique ali parada. Você simplesmente a deixa passar. Assim é também com os nossos pensamentos. Podemos tratar os nossos pensamentos exatamente da mesma forma, permitindo que eles venham e permitindo que eles vão. Não há julgamento aqui. Mantenha apenas a sua atenção, a sua respiração, inspirando e expirando pelo nariz. Observe como você se sente. Aproveite o silêncio, a quietude, esse espaço de paz somente para você. Sem julgamentos. Agora vamos então nos preparar para praticar a nossa meditação. Por favor, encontre uma posição confortável, colocando suas mãos levemente sobre o seu colo. Palmas voltadas para cima e feche seus olhos. Neste momento, vá para dentro, para aquele lugar de quietude interior, onde experimentamos a conexão com o nosso eu superior. Deixe ir todos os pensamentos e comece a observar a entrada e a saída da sua respiração. Com cada inspiração e expiração, permita-se ficar cada vez mais relaxado, confortável e em paz. Enquanto nos preparamos para meditar juntos, introduzo o pensamento do dia. Hoje não julgarei meus acontecimentos. Hoje não julgarei meus acontecimentos. Agora, gentilmente introduzo o mantra, repetindo-o mentalmente e permitindo que ele flua com facilidade e sem esforço. Sou Han Sou Han Sou Han Este mantra significa Eu Sou Repita em silêncio para você mesmo o mantra durante toda a meditação. Sou Han Sou Han Sou Han A cada repetição, deixe seu corpo, mente e espírito se abrirem para um estado expandido de consciência. Sempre que você se encontrar distraído por pensamentos, ruídos ou sensações físicas, simplesmente retorne à sua atenção para repetir silenciosamente o mantra. Sou Han Sou Han Sou Han Por favor, continue com a sua meditação. Eu cuidarei do tempo e você vai ouvir um leve sino no início e no fim da meditação. Sou Han Sou Han Sou Han Sou Han Sou Han Sou Han A CIDADE NO BRASIL 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 TOME O BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Legenda Adriana Zanotto